Música Vejo olhares estranhos visando meu ganho por conta do jogo Na raiva eu duplico e faço de novo Bendo um conhaque caçando tesouro Dó lá tá enchendo a carteira de cor Sei bem o que ela acha A dor não pega, a polícia não passa Vejo olhares estranhos visando meu ganho por conta do jogo Na raiva eu duplico e faço de novo Bendo um conhaque caçando tesouro Dó lá tá enchendo a carteira de cor Sei bem o que ela acha A dor não pega, a polícia não passa E no toque eu fumo esse beck de massa Gastando numa conta com vários noivos O capital só vem e sempre me resolve Lá por zero vários blocos de nove Mas tu que me acalem, descem minha let Te explicar a sério que eu já nem sei Até me perguntou, mas fiquei rico já Entrou na sua mente, talvez te incomode Piquei no início, não avasta a sacoche Hoje eu quero ser chamado de lar É gruta no talo, focando o balde Fazer seu lema, ligo, se pá Vida não joga, entre sete de carro Pra tomar sour, não bebo mais tarde Cristão no meu dedo, eu fiz mais de três mortes Vejo olhares estranhos visando meu ganho por conta do jogo Na raiva eu duplico e faço de novo Bebendo um conhaque, caçando tesouro Dó lá tá enchendo a carteira de cor Sei bem o que ela acha A dor não pega, a polícia não passa Só pra que eu fumo esse beck de massa Vejo olhares estranhos visando meu ganho por conta do jogo Na raiva eu duplico e faço de novo Bebendo um conhaque, caçando tesouro Dó lá tá enchendo a carteira de cor Sei bem o que ela acha A raiva não pega, a polícia não passa E no toque eu fumo esse beck de massa Mesmo com tantas essas joias Eu ainda não consigo ver brilho Mesmo com tantas vadias na cama Eu ainda me sinto sozinho Eu sou um garoto com muitas vai Mas nenhuma das suas combinam comigo Venho buscado por coisas reais Mas mesmo assim eu só vejo cores e cones Para nossos amores querendo ter o meu nome Check, cash, joy, check, drogas, rame, a gang E móvel se ela aparece, ela se molha E faz o meu passo bem Todo lucro que eu faço em um mês Eu gasto em um dia É fácil você querer hoje O que antes cê não queria 365 dias E a cada um deles eu ando ficando Rico Tanto número na conta Me parece um zap Rico, baby E mesmo que eu tenha erros eu mereço Vários love na minha conta Por isso que a China não dá Nem que eu venho Eu gasto tanto Mais um DJ Vários love na minha conta Por isso que a China não dá Nem que eu venho Eu gasto tanto Mais um DJ Vejo olhares estranhos E noto que eu fumo esse beck de massa E noto que eu fumo esse beck de massa E noto que eu fumo esse beck de massa E noto que eu fumo esse beck de massa E noto que eu fumo esse beck de massa Para a China não dá pra você E noto que eu fumo esse beck de massa